Então é isso, eu quero agradecer vocês que vieram aqui, agradecer a Valéria que aceitou o nosso convite. Vou contar um segredinho para vocês. Eu conheci a Valéria hoje igualzinho a vocês. A gente era amiga virtual, né Valéria? Agora a gente é amiga pessoal. A Valéria a gente se conheceu através do pastor Marco Suede e ela me convidou para fazer uma live com ela. No Instagram dela. E aí a gente acabou ficando amiga. Todo dia a gente se fala, troca o WhatsApp. E aí ela falou, olha, você precisa ir nas mulheres da minha igreja. Precisa falar lá para elas. E aí veio a pandemia, né? Enfim, a gente está retomando. E aí hoje eu tive o prazer, igual vocês, de conhecê-la. Estou muito feliz, viu Valéria? Muito feliz. Meninas, eu trouxe uma colinha aqui, porque eu tenho uma coisa para falar com vocês que eu acho muito, muito interessante. Estava falando agora com a Valéria. Que o que ela vai falar não é novidade nenhuma. Porque a primeira coisa que Deus fez foi organizar o caos que havia sobre a face da terra. O que é que Deus fez? Que haja luz. Aí houve a luz. Aí colocou os peixes no lugar deles, nas águas. Colocou os pássaros nos céus. Colocou as plantas na terra. E aí foi, colocando ordem. Aí eu falando para a Valéria. Valéria, você não vai falar nada de novidade. Porque nosso Deus já fez isso desde sempre, desde o começo. E aí hoje eu, lembrando disso, né? Fui orar e perguntar a Deus o que eu poderia trazer aqui para vocês. E Deus me mostrou exatamente esse texto. Quando Deus colocou ordem na terra. E aí até anotei aqui para não esquecer. Porque eu achei interessante o que Deus colocou no meu coração. Não existe ninguém mais organizado que o nosso Deus. Ele pôs ordem no caos que havia na terra. E em 1 Coríntios 14, 33, diz. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. E no 14, 40, diz assim. Mas tudo deve ser feito com ordem e com decência. Então, assim, é muito legal a gente poder trazer a organização para a nossa vida. E com a visão de uma personal organizer. É um privilégio para a gente ter uma profissional aqui falando. O nosso programa vai ser assim. A Valéria vai apresentar, vai fazer a palestra dela. Vocês vão ter o momento de tirar dúvidas. Podem perguntar. E depois vocês são convidadas a descer. Porque o nosso coffee break, o workshop vai... Sei lá, nós vamos ter surpresas. Vamos ter sorteios. E não vão embora. Porque aqui está só começando. Eu queria pedir para a June fazer uma oração para a gente. Boa noite a todas. Vamos orar. Pai amado, Pai querido. Louvado e engrandecido seja teu santo nome, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor, todo o poder, Senhor. Reconhecemos em ti o Deus único, verdadeiro, que pode todas as coisas, Senhor. Te agradecemos, Pai, pelas bens que o Senhor nos dá. Te agradecemos que estamos aqui reunidos, Senhor. Vamos assistir uma palestra. Que o Senhor esteja abençoando a preletora Valéria, Senhor bendito. Que o Senhor esteja conosco nesse tempo. Tudo que a gente faça seja para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Abençoe cada uma que está aqui presente. As pessoas que estão a caminho. Pessoas que gostariam de estar aqui, mas não puderam, Senhor. Seja conosco. Tudo eu oro e agradeço. No nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. E gostaria de convidar a Lu para nos levar a Deus em oração e louvor. Eu vou pedir licença para a Fátima e vou perguntar se vocês que estão mais atrás se importam de vir um pouquinho mais para frente. Vai facilitar na hora das perguntas também, né? Todas as vezes que os crentes se reúnem, a gente, mesmo que seja para aprender a arrumar nossas casas, a gente rende louvor a Deus e a gente comemora, festeja, né? Estarmos juntas e estarmos na presença dEle. E é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos cantar o louvor Bom Estarmos Aqui, louvando a Deus. Eu fui informada de que a letra não vai ser projetada ali, mas os dois louvores que nós vamos cantar são conhecidos da maioria de nós. Tá bom? Bom estarmos aqui louvando a Deus Podendo exaltar Seu santo nome Tempo para isso Tempo para louvarmos a Deus Num só amor Num só Espírito Tempo para isso Tempo para louvarmos a Deus Num só amor Num só Espírito Bom estarmos aqui Bom estarmos aqui Bom estarmos aqui louvando a Deus Bom estarmos aqui louvando a Deus Tempo para isso Tempo para louvarmos a Deus Tempo para louvarmos a Deus Tempo para louvarmos a Deus Amém Te agradeço por tudo que tens feito E por tudo que vais fazer Virou praticamente nosso hino Todas as reuniões Todos os nossos encontros A gente canta esse louvor Porque ele fala de gratidão E nós temos um coração grato Porque ele fala de salvação E a gente encontrou salvação em Jesus Cristo E a gente quer anunciar essa salvação Todas as vezes que a gente se reúne Por tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo que tens feito Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Por tudo Por tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo que tens Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido Em meu lugar Te agradeço Jesus Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Por me libertar e salvar Por me libertar e salvar Por me libertar e salvar Por ter morrido Em meu lugar Em meu lugar Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Senhor Nós te agradecemos, Senhor Jesus Por todas as bênçãos que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai Nós te agradecemos porque o Senhor separou essa tarde para estarmos aqui juntas Para que possamos crescer juntas, Pai Nos fortalecemos, Senhor, na Tua Palavra Agradecer, Senhor, porque o Senhor tem sido presente nas nossas vidas Mesmo nos momentos mais difíceis, Senhor O Senhor tem manifestado o Teu amor, a Tua misericórdia e a Tua presença tem sido constante, Pai Senhor, eu te peço por todas aquelas que estão aqui, Senhor Que estão com os corações apertados, meu Deus Tristes por algum motivo Para que o Senhor possa, Pai, dar a paz, aquela paz que excede todo entendimento Que só podemos ter, Senhor, porque temos o Senhor no nosso coração O Senhor nas nossas vidas E eu quero pedir, Senhor, que possamos sair daqui diferentes, Senhor De quando entramos Possamos sair daqui renovadas Que esse grupo possa ser renovado E eu te louvo por cada um, Senhor Que se empenhou Que ajudou para estarmos aqui juntas nessa tarde, Senhor Que o Senhor abençoe e retribua na medida sacudida, recalcada e transbordante Meu Deus, Senhor, usa as nossas vidas para a Tua glória Usa a vida da Valéria, Senhor Toma ela nas Tuas mãos Usa, Senhor Dá-lhe toda a sabedoria, Senhor Jesus Obrigada por ela e o Seu esposo estar aqui nessa tarde Obrigada por cada uma que veio, Senhor Eu te louvo por essa igreja, neste lugar E te louvo por esse ministério E obrigada, Senhor, pela vida de cada uma das mulheres, Senhor Ou mesmo dos homens que estão aqui, Senhor Cada um, Senhor, que veio Eu te louvo e te agradeço E oro em nome de Jesus Amém, Senhor Podem sentar Vou chamar a Valéria Ela mesmo vai apresentar o seu esposo Vai falar sobre ela E ela está livre E tem o tempo que você precisar Muito obrigada Uma boa noite a todos Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Sejam todas bem-vindas Eu estou muito feliz em ver Que vocês estão aí interessadas no meu assunto Que é organização Eu agradeço a cada uma de vocês que estão aqui Só uma questão Eu não sei quem vai É passar É, não, porque não tem ninguém lá Eles estão dando um jeitinho lá Bom, para quem não me conhece Eu sou Valéria Duarte Sou personal organizer Há um pouco mais de dez anos Eu estou aí nessa batalha Em busca da organização na vida das pessoas Eu fui por 25 anos secretária executiva E isso me obrigou a ser uma pessoa organizada Isso é uma longa história Eu não nasci organizada Então, diante disso, eu garanto Que mesmo quem não nasceu organizado Pode se tornar uma pessoa organizada A organização é algo que vem Com o passar do tempo Com o treinamento É algo que você vai dia após dia Aprendendo, treinando Até você se tornar uma pessoa organizada Eu escuto as pessoas dizerem Mentira Você tem que nascer organizada E eu sou prova viva De que não precisa nascer organizada Eu não era simplesmente desorganizada Eu era excessivamente desorganizada Daquelas que Quando minha mãe estava para chegar em casa Eu jogava tudo dentro do armário Fechava a porta E pedia a Deus que ela não abrisse aquela porta Porque se abrisse a porta do armário Caia tudo em cima Então eu digo Qualquer pessoa pode ser organizada E ao longo desses dez Um pouco mais de dez anos Eu venho estudando muito Fazendo muitos cursos Para me aperfeiçoar cada vez mais Para poder trazer as pessoas Que estão comigo Minhas clientes Minhas seguidoras Por onde eu passo Trazer um pouco do conceito da organização É algo que eu amo de paixão Eu sou suspeita Porque hoje eu vejo O quanto a organização É transformador É qualidade de vida Eu linco muito as duas coisas Organização Ela nos traz tempo Qualidade de vida Bem-estar Porque tudo gira em torno da organização E aí ao longo desses anos Eu fiz muitos cursos Fiz organizações na casa de muitas pessoas No Brasil Fora do Brasil Faço os cursos Às vezes Antes da pandemia Eu buscava uma vez por ano A cada dois anos no máximo Ir lá para fora Buscar o que tinha de novidade Para trazer para o Brasil Porque tudo começou nos Estados Unidos Então lá A gente tem mais material Para trazer Depois da pandemia Eu ainda não saí daqui Estou quietinha aqui Se Deus quiser Em breve Vou atrás de mais novidades E aí eu estou aí Estou na minha luta Tentando trazer Para cada pessoa Um pouquinho do conceito Da organização Então em primeiro lugar Agradeço a Fátima Pelo convite Agradeço E apresento O meu marido Que foi quem Me trouxe a Fátima Para a minha vida Então se não fosse por ele A Fátima não teria chegado Na minha vida E enfim Nós estamos aqui Para algum tempinho Para nós trocarmos Uma grande ideia E como a própria Fátima disse A organização Ela começou Lá atrás Deus trouxe A organização Para a vida das pessoas Deus trouxe A organização De uma forma geral E conforme Eu trouxe Uma palavra Também aqui Para vocês Que é Do livro de provérbios Capítulo 31 Onde A mãe do rei Lemuel Disse ao filho Não gaste seu dinheiro Com mulheres Reis Não devem beber Porque quando bebem Esquecem dos que necessitam De ajudar ao próximo E de praticar caridade Uma boa esposa Vale mais do que pedras preciosas E é exatamente O que consta no 31-27 Ela nunca tem preguiça E está sempre cuidando da família E quando nós falamos Desta mulher A mulher virtuosa O cuidando da família Abrange muitas coisas Inclusive a organização Eu diria Principalmente a organização E eu não estou falando Simplesmente De organizar um sapato Uma meia Uma roupa Eu digo de uma forma geral A mulher virtuosa Ela traz para dentro de casa A organização como um todo Ela organiza A família O humor da família Ela traz amor Ela traz a organização em si Ela organiza o alimento Ela organiza tudo E a partir daí É vida que segue Então a questão da organização Ela não é papo furado Não é papo de personal organizer A coisa vem desde que Deus criou este mundo E nós temos várias passagens Que nós poderíamos encontrar Questões em que nós provamos O quanto a organização é importante Mas é isso Eu espero que daqui para frente Vocês entendam tudo o que vem por aí E ao final nós vamos poder fazer as nossas perguntas Para que nós possamos trocar uma ideia Organização é sem dúvida Sinônimo de qualidade de vida É comprovado cientificamente Através de pesquisas Que a desorganização Traz muitos malefícios A saúde Existem pesquisas Que comprovam O quanto que a desorganização É capaz De trazer problemas Para a nossa saúde Problemas de alergia Porque ambientes muito desorganizados Costumam ter bagunça excessiva Tem pó E aquilo traz problemas de alergia Traz problemas emocionais Traz problemas Muitas pessoas chegam a ter depressão Por causa da desorganização E aí a pessoa fala Mas depressão por organização? Sim Porque a pessoa Acaba se fechando Porque tem uma casa muito desorganizada Ela tem vergonha Ela não sabe como resolver E isso faz com que ela Se tranque no mundo dela E isso causa Leva muitas mulheres Homens até Tem donos de casa Eu falo muito para as mulheres Até porque 99,9% aqui são mulheres Mas os homens também Vivem este dilema Tem muitos donos de casa Tem muitos homens Que são muito mais donos da casa Do que muitas mulheres Então o ambiente desorganizado Ele traz muitos malefícios à saúde E isso é comprovado cientificamente É importante É importante É muito importante Que cada um de vocês entendam Que organização Não tem a ver com classe social Eu escuto muita gente me dizendo Ah, isso é coisa de gente rica Opa Não é coisa de gente rica, não Vocês estão vendo Esta casinha aí? Ela estava em uma rua Quem tirou esta foto Fui eu Eu passei um dia Passei dois Passei três Um dia eu cheguei para o meu marido E falei Eu não estou acreditando Naquilo que eu estou vendo Eu preciso voltar lá Porque eu passava indo trabalhar E eu ficava impressionada Com a ordem que tinha esse espaço E eu olhava E eu pensava assim Como é que pode ser? Gente Olha a organização deste espaço Esta rua É uma rua de São Paulo Na Zona Norte Nós estamos falando da Avenida Taliba Leonel Que é uma rua conhecida Onde passa muito carro E essa pessoa escolheu este cantinho Para ter uma casa organizada Uma casa que poderia acabar a qualquer momento Uma chuva Um temporal Uma ventania Ao longo destes dias Meses que ela ficou ali Eu via todos os dias Tinha dia que estava coberto com um plástico Tinha dia que a moça estava limpando E eu vou dizer Quem mais eu via ali organizando Era um homem Não era uma mulher A maior parte do tempo Quem ficava ali era um homem E esse cantinho Eu não aguentei Eu tive que passar no final de semana Onde não ia passar tanto carro E tirar essa foto Porque eu falei Essa foto Ela tem que ser Para o meu arquivo Porque organização É uma questão de escolha Isso é a prova Que você não precisa ter dinheiro Para ser uma pessoa organizada Quando a gente decide Que queremos ter uma casa organizada Que nós queremos ter uma casa com qualidade É só uma questão de querer Daí para frente A coisa vai Então eu queria desmistificar Essa ideia De que organização É coisa de gente rica Eu provo Que não é coisa de gente rica E É aquela questão Que choca muitas vezes a gente Porque as pessoas Têm as oportunidades Nas suas vidas E elas não dão valor Para o que elas têm Isso é muito claro Ao longo dessa minha jornada Eu passo por muitos lugares E aí vocês veem Uma casa de rua Que a qualquer momento Pode acabar É um poço De organização Enquanto isso Enquanto isso Em contrapartida Olha Infelizmente Por questões de direitos De imagem Eu não pude Trazer fotos reais Mas eu dou aqui A minha palavra de honra Que é daí Para pior Eu Eu tinha pensado Como eu ia fazer Para trazer essas fotos reais Mas nós estamos Gravando este programa Isso vai para a rede social E eu posso ser processada Por questões de direitos De imagem Mas a vida real É daí Para pior Infelizmente Isto que vocês estão vendo É extremamente comum É normal É algo Que realmente As pessoas Fazem isso Com as suas próprias vidas As pessoas Fazem isso Com os seus próprios Espaços Isso Gente É Não é Simplesmente Uma foto De internet Óbvio Esta é Uma foto Gratuita Uma imagem Que eu peguei Na internet Aberta Para quem quiser pegar Mas a vida real É muito pior Porque vocês lembram Da casinha de rua De alguém Que não tinha Sequer condições Financeiras Para ter uma boa higiene Para ter móveis Para ter um espaço E aí pessoas Com altíssimo poder Aquisitivo Escolhem viver Em um ambiente Totalmente tóxico Doente Poluído E nocivo A saúde Eu estou falando isso Com muita propriedade No que eu estou dizendo As pessoas Escolhem O que elas querem Para a vida Delas Então cabe a mim Cabe a vocês Escolherem O caminho Que querem seguir Vocês podem seguir O caminho Da organização Independente Do seu Nível social Independente Da sua Conta bancária Independente Das suas Condições Isso não Vem ao caso Ou vocês Podem escolher Ter uma Casa Completamente Desorganizada Mesmo você Tendo dinheiro Suficiente Para encher A sua casa De qualquer Coisa Que te facilite A organização Então É isso Que eu queria Dividir com vocês Para que vocês Reflitam Para que vocês Pensem Aí Nós já vimos Tudo isso Opa E a pergunta é Por onde começar A organizar A organização Tem um começo Então nós temos Que começar A entender Que existe Uma diferença Entre arrumar E organizar Arrumar Nada mais é Do que disfarçar A bagunça Camuflar A bagunça Dar um jeitinho Na bagunça Muitas pessoas Têm a casa Arrumada O que é Uma casa Arrumada? Tudo certinho Tudo no lugarzinho Bonitinho Só tem um detalhe Na hora que vocês Precisam De um documento Na hora que vocês Querem uma roupa Na hora que nós Mulheres Queremos um brinco Um cinto Cadê Aquilo? Ninguém acha Ninguém viu Ninguém sabe Onde foi parar Por quê? Porque a sua casa É arrumada A sua casa Não é organizada Em contrapartida A casa organizada É uma casa Que você Sabe Onde estão As suas coisas É uma casa Que você tem Um endereço Fixo Para tudo Você tem Um método Por trás de você Você segue Um passo a passo Para que você Tenha Organização E você encontre Tudo aquilo Que você precisa Em menos De 15 segundos Aí você fala Nossa 15 segundos Sim Porque quando a gente Sabe onde estão as coisas Até no escuro Você vai E você pega Na realidade Seriam 15 segundos No escuro Eu tirei o escuro Para que ninguém Ache que eu estou Sendo ruim Mas em 15 segundos Dependendo do que você quer Até mesmo no escuro Você acha Alguma coisa É importante Na sua casa Aí eu tenho Um pensamento meu Que eu gosto muito Deste pensamento Que é Que a qualidade de vida É um objetivo Que deve ser perseguido Incansavelmente Hoje Amanhã E sempre E a organização É um instrumento Que nos Um instrumento Mais adequado Para nós Alcançarmos Este alvo Quando eu falo Em organização E eu linco Com qualidade De vida É simples O porquê Que eu faço isso Um ambiente Desorganizado Tem todos os motivos Do mundo Para te levar A falta De qualidade De vida Você perde tempo Você fica irritada Você fica estressada Você não consegue Ter qualidade De vida Então a qualidade De vida Ela é Incansável A busca por ela E nada melhor Do que usar A organização Como um instrumento Para atingir A qualidade De vida Então Mão na massa Tudo Começa Com o Desapego Não adianta Você ter Uma casa Organizada Abarrotada De coisas Porque Não tem sentido Você não Organiza Bagunça Você não Organiza Excesso De coisas Você não Tem porquê Organizar Um monte De camiseta Que você não Usa mais Você está perdendo Seu tempo Você está ocupando Seus armários Então o primeiro Passo É uma De uma Organização É uma É um desapego É uma Triagem É É aquela Ação Onde você Vai de peito Aberto Tirando Tudo Aquilo Que não Te serve Mais Você faz Uma triagem Consciente Desapegue De tudo Que não Faz Mais parte Da sua Vida Aproveita E desapega Do que está Lá dentro Da gente Também Muitas vezes A gente está Apegado A sentimentos Que nos Levam a guardar Coisas Que não Tem sentido Então assim É Vamos pensar Que Nós não Precisamos Ficar Esperando Nada Acontecer Vamos Emagrecer Para usar Aquela roupa Vamos ter Um convidado Especial Para usar A melhor Louça Vamos ter Um casamento Para usar A melhor roupa Para, para, para Tudo isso O dia De hoje É o hoje É o agora É para a gente Viver agora Então Tudo começa Com o desapego Vamos fazer Uma triagem Consciente E vamos Ter em mente De que nós Não organizamos Tralha Tralha Não se organiza Desapegou Acabou Tudo Você Tem na sua Frente Só as Coisas Que efetivamente Você usa As coisas Que efetivamente Fazem parte Da sua vida Você tem Que entender Que você Tem que ter Na sua Casa Você pode ter 500 pares De sapato Eu não estou Aqui defendendo Que você Desapegue De tudo Desde que você Use os 500 Você pode ter Muitos pratos Muitos jogos De copo Talheres Não tem problema Mas use Se você não usar Desapega Porque se não Está ocupando Um espaço Desnecessário Na sua vida Que não tem Sentido Nenhum Então Fez o desapego Nós vamos Começar a organizar O primeiro Passo Para começar A organizar É você Ter na sua Frente Tudo aquilo Que sobrou E aí tem Uma dica Muito importante Vocês Não podem Querer Dormir Desorganizada E acordar Organizada Eu não Tenho ainda Uma varinha De condão Se alguém Tiver E quiser Me emprestar Eu estou Aceitando Então Eu estou Trabalhando Com a vida Real A vida Real É Eu dormi Desorganizada E vou acordar Desorganizada Né? Essa é a vida Real E eu Estou querendo Me tornar Uma pessoa Organizada Beleza Então o que Eu vou fazer Vou começar Um passo a passo Eu tenho Uma Um hábito Que eu digo É o hashtag 1% ao dia Todos os dias Você faz Um pouquinho Porque no final De um longo Período Você tem Tudo Organizado Então Não adianta Você achar Que você É a mulher Maravilha Que você Dá conta De tudo Então hoje Eu acordei Eu vou limpar Tudo Vou tirar Tudo De dentro Dos armários Gente Sabe o que Vai acontecer Com vocês? Ao final Do dia Vocês vão Olhar Para tudo Aquilo Aquilo vai Dar um Desânimo Aquilo vai Dar um Baixo Astral Porque você Não vai Conseguir Organizar Tudo Num dia Só E aí Você vai Dormir Você vai Largar Aquilo Ali Você vai Dormir No dia Seguinte Você vai Acordar Quando você Olhar Para aquilo Lá Você vai Falar Jesus Isso Não faz Parte Da minha Vida Você vai Catar Tudo Aquilo E vai Fazer O que Eu Fazia Lá Na minha Adolescência Vai Jogar Tudo Dentro Do Armário Fechar A Porta E Sair Porque Não dá Conta Ninguém É Capaz De Organizar Tudo Num dia Só Então Tudo Começa Com o Espaço Que mais Te incomoda Aonde Está Te incomodando Ah É o Meu Quarto Beleza Entra No seu Quarto Abre Uma Parte Do Armário Faz O Desapego Tira Tudo Aquilo Que Não Te Serve Mais Seja Porque Não Serve Seja Porque Você Não Gosta Mais Seja Porque Não Te Representa Mais Seja Porque Seja Porque Qualquer Coisa Tirou Sobrou Uma Quantidade De Coisas Aí Sim Nós Vamos Selecionar Ver Tudo Que Ficou Ó Muita Coisa Foi Embora Então Nós Vamos Ver Aqui O Que Ficou Aí Nós Vamos Categorizar O Que Seria O Categorizar Criar Famílias Então Nós Vamos Criar As Famílias De Blusas De Manga Comprida De Manga Curta De Alcinha Família De Calças Você Vai Criar O Maior Número Possível De Famílias Quanto Mais Famílias Você Criar Quanto Mais Categorias Você Criar Mais Será Legal A Sua Organização Por Que Porque A hora Que Você Abrir O Seu Armário A Categorização Vai Te Levar Direto Para O Ponto Onde Você Precisa Chegar Você Vai A partir No momento Em que Você Criou As Famílias Você Vai Dar Endereço Fixo Para Tudo Aquilo Ai Valéria Que coisa Que coisa Nada Isso Vai Te Trazer Liberdade Isso Vai Trazer Uma Coisa Boa O Que É Uma Coisa Boa Em 15 Segundos Você Achar Uma Coisa Que Você Precisa Olha Só A Resposta É Muito Objetiva Então Você Vai Dar Endereço Fixo E O Que Seria Dar Endereço Fixo Você Vai Encontrar Você Não Sou Eu Não É A Fátima Não É Nenhuma De Vocês Que Vai Ajud A Outra E Vai Falar Coloca Isso Daqui Aqui Não Cada Uma De Vocês Cada Uma Cada Pessoa É Única E Cada Organização É Única Você Vai Colocar As Coisas Nos Lugares Onde Você Acha Que Para Você É Mais Fácil Então Eu Quero Abrir O Meu Armário E Dar De Cara Com A Roupa Da Academia Porque É O Lugar Que Eu Vou Todos Os Dias Eu Não Infelizmente Mas Enfim Ah não Eu quero Abrir O Armário E Eu Saio Todo Dia Para Trabalhar Eu Quero As Minhas Camisas Que Eu Saio Para Trabalhar Então Aqui Vão As Camisas Aqui Vai Manga Comprida Aqui Vai Manga Curta Aqui Vão As Calças Gente Vocês Vão Encontrar O Endereço Fixo Para Cada Coisa E Se Vocês Quiserem Ser Ainda Mais Detalhistas Padronizem Os Cabides Ai É Frescura Não É Frescura Quando Você Tem Cabides Padronizados E Eu Volto A Dizer Eu Não Estou Defendendo Aqui Nenhuma Marca De Cabide Pode Ser O Cabide Mais Simples Que Tiver Só Não Usem Aqueles De Ferro Que São Os Que Vêm Normalmente Em Lavanderia Que Aquilo Vai Estragar A Roupa De Vocês Mas Existem Cabides De Acrílico Por Exemplo Que Você Compra No Mercado Livre Uma Caixa Com Não Sei Quantos Você Paga Baratinho E Está Valendo E Ele É Ótimo Eu Particularmente Gosto Deles Então Assim Não Tem Aquela Coisa Mas Tem Que Ser Aquele Cabide Não Porque Quando Você Abre Um Armário E Todos Os Cabides Estão Bagunçados O Seu Olhar Vai Para O Cabide E Atenção São As Roupas O Seu Olhar Vai Para As Roupas E Você Quer Ser Melhor Ainda Vai Por Cor Aí É Vida E Também Não Estou Falando Para Ninguém Seguir A Caixinha De Lápis De Cor Ao Pé Da Letra Mas Põe Mais Ou Menos Põe Branco Põe Rosa Põe Azul Vê Os Tons Mais Ou Menos Gente Vocês Ganham Muito Tempo Com Isso Não É Mentira É Verdade Não É Papo Furado Não É Frescura Não Tem É Vida Você Abrir Um Armário Você Sabe Que Você Quer Colocar Uma Roupa Verde Seu Olho Vai Para O Verde Porque Ele Não Está Misturado Você Não Tem Que Mexer Em Tudo Então Basicamente Você Deu O Endereço Você Se Quiser Faça Tudo Por Ordem De Cor Com Os Cabides Certos E Está Tudo Organizado A Vida Começa Ali Seu Armário Está Organizado Vamos Partir Para Outro Espaço E Assim Você Vai Indo Devagar Dia Após Dia Até Você Conseguir Organizar Toda Sua Casa E O Mais Importante De Tudo Neste Passo A Passo É Que Quando Você Tem As Coisas Selecionadas Categorizadas Com Endereço Fixo Tudo Bonitinho É Natural Quando Você Traz De Volta Para O Armário Você Não Pensa Você Guarda No Mesmo Lugar Você Tem O Impulso De Guardar No Mesmo Lugar Por Que Está Muito Fácil Saber Qual É O Lugar Você Não Vai Simplesmente Jogar Ali E Vida Que Segue Não Eu Vou Dar Um Exemplo Meu Eu Sou Viciada Em Meia Ai Gente Eu Adoro Meia Eu Tenho Meia De Tudo Quanto É Cor Que Vocês Possam Imaginar Antes Lá Atrás Eu Não Tinha A Menor Ideia De Como Organizava Uma Meia Você Abria Minha Gaveta De Meias Era Um Tsunami Ali Era Aquele Tsunami Então Você Procura Uma Meia Você Vai Atrás Do Pé Do Outro Pé Ok Eu Estou Sendo Honesta Eu Vivi Isso Na Minha Vida O Tempo Passou Hoje Eu Tenho A Colmeia Na Minha Gaveta De Meias Então O que Acontece Lógico O dia Que Estou Muito Inspirada Eu Tiro Todas Da Colmeia E Ponho Bonitinho Tudo Por Ordem De Cor Certinho Com O Dia A Dia Você Não Fica Com Aqueles Pequenos Detalhes Mas Eu Garanto Uma Coisa Eu Não Jogo Mais Meia Dentro De Uma Gaveta Eu Pego A Minha Meia E Coloco Ali Basicamente Próximo Das Cores Uma Meia Cor De Rosa Vai Ficar No Cor De Rosa Meia Verde Vai Ficar Na Verde Pode Não Estar Aquele Arco Íris Pode Não Estar Aquela Caixa De Lápis De Cor Mas Está Perfeitamente Acessível E Fácil Para Quando Eu Quiser A Meia Roxa Vermelha Branca Preta Eu Sei Onde Ela Está Eu Vou Lá E Pego A Meia Da Cor Que Eu Quero Então É Um Facilitador Você Tendo A Sua Casa Organizada Você Ganha Tempo Vocês Têm De Quanto Tempo Eu Devia Perder Procurando O Pé Da Meia Colorida Brincando Eu Perdi Uns Três Quatro Cinco Minutos Sei Lá E Quanto Achava Porque De repente Meia Tem Vida Própria Meia Tem Vida Própria Você Põe Na Máquina Ela Normalmente Não Sai Com O Parceiro Dela Meia E Tampa De Tupper Tem Vida Própria Tem Perna E Sai Correndo Da Gente Tem Medo Do Ser Humano Então Isso Daí Também É Fato Atire A Primeira Pedra Quem Nunca Perdeu Um Pé De Meia Porque Se Não Perdeu Eu Juro Que Eu Vou Dar Um Prêmio Para Quem Não Perdeu Um Pelo Menos A Tampa Do Tapo Air Tem Coisa Pior Do Que Tampa De Tapo Air Chega Assim Tem Tem Um Momento Na Vida Da Gente Que Você Não Sei Se Tem Mais Tampa Do Que Pote Ou Mais Pote Do Que Tampa Eu Vou Contar Uma Outra Coisa Para Vocês Antes Da Pandemia Eu Não Ficava Muito Na Minha Casa A Minha Vida Era Muito Mais Corrida Eu Atendia Clientes Eu Tinha Clientes De Segunda A Sexta Quando Eu Chegava Na Minha Casa Verdade Eu Não Estava Muito Preocupada Se O Tapo Air Estava No Lugar Certo Se Ia Dar Certo Eu Quer Chegar Na Minha Casa Comer Tomar Banho Deitar Dormir Eu Queria As Minhas Coisas Em Ordem Mas Daquele Jeito Pergunte Ao Meu Marido Que Está Ali Todo Dia Eu Reclamava Eu Não Aguento Mais Não Achar As Tampas Dos Potes Ele Olhava Ele Falava Para Minha Todo Dia Você Fala Isso Eu Falei É Só Para Desabafar É Só Desabafar Todo Dia Eu Falava Isso Porque Aquilo Me Irritava Mas Gente Eu Chegava Em Casa Eu Ia Fazer Janta Você Acho Que Eu Ia Cuidar De Pote Deixe O Pote Lá Começou A Pandemia E Eu Descobri A Minha Casa Nossa Descobri Coisa Do Arco Da Velha Na Minha Casa Porque Não É Na Sua Mão Que Está E Aí Você Resolve A Moça Que Trabalha Com Coitada Ela Quer Me Desconjurar Porque Daquele Dia Em Diante A Vida Dela Quando Ela Voltou Depois Da Pandemia A Vida Dela Mudou Aí Um Dia Eu Peguei Todos Os Potes Todos Os Potes E Eu Coloquei Numa Mesa E Aí Eu Comecei Tampa Por Tampa Vocês Não Fazem Ideia Do Que Joguei Fora Tinha Muita Tampa Que Não Tinha Mais Pote Alguns Potes Eu Reutilizei Para Outras Coisas Usei Como Organizador Fiz Algumas Coisas Mas Tinha Muito Pote Pote Rachado Pote Velho Olha Gente Vocês Não Fazem Ideia Aí Eu Fui Lá Organizei Tudo Bonitinho E Aí Eu Tenho Uma Outra Questão Eu Tenho Uma Mãe De 92 Anos Que Mora Com Não Mora Lado Ali Mas Ela Fica Praticamente Na Minha Casa Ah Gente Aí Eu Falei Como É Que Vai Ser Agora Falei Olha Quando Você Mexer Nos Potes Deixa Aqui Na Mesa Não Guarda Não Né Eu Prefiro Eu Guardar Ela Não Entendeu Muito Bem Ela Não Gostou Mas Devagarzinho A Coisa Foi Indo E Eu Vou Dizer Dois Anos De Pandemia Se Eu Abrir Meu Armário Dos Potes Eles Estão Perfeitos Os Potes Estão Em Ordem As Tampas Estão Em Ordem Claro Não Está Mais Aquela Vitrine Que Estava No Primeiro Dia Mas Ok Está Valendo Eu Não Quero Uma Vitrine Eu Quero Praticidade Eu Abro Ali Eu Vejo Certinho O Pote Que Eu Quero Todos Têm Tampa Deu Um Rachadinha Eu Já Tiro Dali Então Assim A gente Casa E A minha Casa Hoje Ela Faz Jus A casa De Uma Personal Organizer Porque Meu marido Falava Assim Para Eu Acho Que Preciso Contratar Uma PO Se Você Conhecer Alguma Manda Bala A gente Tenta Porque Tinha Coisa Que Realmente Eu Não Dava Conta Por Isso Que Eu Falo Que A gente Tem Que Entender Que É Um Poco Por Dia São Todos Os Dias Porque Nós Não Somos Mulheres Maravilhas Nós Temos A Vida Real Seguindo A Nossa Vida Por Aí Então Existem Algumas Regras De Ouro De Uma Casa Organizada Vocês Pegam Tudo Isso Que Eu Disse Para Vocês Eu Acho Que Eu Dei Assim A Pincelada De Como Se Organizar Uma Casa É Começando Um Poco Por Dia Um Passo Por Vez Não Tenha Vergonha De Pedir Ajuda Não Tenha Vergonha De Dizer Hoje Estou Cansada Todo Mundo É Normal Pode Estar Cansado Pode Não Ter Vontade Pode Estar Com Preguiça Gente Eu sei Que preguiça É pecado Mas Quem Aqui Que nunca Teve Preguiça Vamos Ser Realistas A Gente Tem Direito O que Não Pode É Que Isso Vire Uma Procrastinação Nós Temos O Direito De Um Dia Acordar E Falar Na Boa Que Hoje Eu Não Estou Afim De Fazer Nada A Gente Tem Esse Direito Está Valendo Está Tudo Bem Você Só Não Pode Amanhã Não Querer Fazer Nada De Novo E Depois De Novo Aí Parou Tem Alguma Coisa Errada No Meio Primeiro Lugar Descarte Tudo Que Você Não Precisa Mais É Aquilo Que Eu Digo Eu Muitas Vezes Quem Me Conhece Ou Quem Me Segue Nas Minhas Redes Sociais Venham Falando De Minimalismo Eu Não Falo Do Minimalismo Naquela Questão Do Sentido De Que Você Não Pode Ter Três Pares De Sapato Você Não Pode Ter Mais Do Que Cinco Copos Não Não Você Desde Que Tudo Seja Usado Eu Eu Tenho Coisas Que Tenho Bastante E Eu Uso Eu falo Que Eu Não Tenho Moral Para Chegar Para Alguém E Falar Tenha Dois Três Só De Alguma Coisa Eu Não Tenho Moral Porque Tem Coisas Que Eu Tenho Muito Aqueles Sapatos Que Todo Mundo Acha Horroroso Cada Vez Que Eu Compro Um Eu Vejo Alguém Fazendo De croque Hoje Porque Ia Ser Feio Demais Chegar Aqui De croque Eu Acho Que Meu Marido Não Ia Me Trazer Porque Se Não Eu Uso Croque Croque De Manhã De Tarde De Noite Com Meia Sem Meia No Verão No Inverno Eu Tenho Muitos Eu Tenho Muitos Gente Eu Diria Que Eu Tenho Mais De De Dez E Eu Não Vejo A Hora De Não Vou Desapegar Porque Eu Uso Todos Eles Eles Fazem Parte Da Minha Vida Agora Eu Quando Parei De Ser Secretária Eu Tinha Sapatos Que Nunca Mais Eu Vou Usar Gente Eu Desapeguei Eu Cheguei Para Algumas Pessoas Que Eu Gostava Muito Que Eu Sabia Que Tinha O Pé Igual O meu Você Aceita Porque Está Novo Pessoa Abriu Um Sorriso Da Mandei Para Algum Bazar Eu Mandei Para Algum Lugar E Eu Fiz Alguém Feliz Então Eu Não Estou Aqui Levantando A Bandeira Que Vocês Não Podem Ter Dez Pares De Sapatos Pode Desde Que Vocês Usem Ah Eu Tenho Dez Bolsas Ok Você Usa As Dez Bolsas Eu Não Tenho Dez Bolsas Eu Tenho Uma E Uma Para Sair E Só Porque Eu Não Gosto De Bolsa E Depois Da Pandemia Gente Eu Tinha Uma Bolsa Enorme Que Cabia Minha Casa Lá Dentro Hoje Eu Ando Com Um Negocinho Desse Tamanho Pequenininho Pequenininho Porque Eu Não Preciso Carregar Minha Casa Lá Dentro Agora As Mulheradas Adoram Uma Bolsa Tem Mulher Que Tem Mais Bolsa Do Que Roupa Está Valendo Você Usa Todas Então Não Usa Tchau Usa Fica Não Tem Problema Não Estou Aqui Mandando Ninguém Desapegado Aquilo Que Usa Que Gosta Que Faz Parte Da Vida Comece E Termine Sua Tarefa De Organizar É Fundamental Começar E Terminar É Aquilo Que Eu Falei Se Não Terminar Vai Virar Aquele Bololô Que Vai Terminar Naquele Armário Que É Igual O Da Adolescência Então Começou Termina Nada De Procrastinar Por isso Que Eu Falo Coisas Pequenas Nada De Querer Organizar Uma Casa Em Um Dia Nem Eu Que Sou Profissional Da Área Não Dou Conta De Organizar Uma Casa Em Um Único Dia E Não Dou Mesmo E Não Faço Nem Questão De Dar Porque Você Já Imaginou Eu Acho Que Eu Tinha Que Ficar 24 Horas Não Nada Disso Todos Os Objetos Tem Que Ter Uma Moradia Caso Contrário Eles Vão Ficar Jogados Pela Casa Você Não Vai Encontrar Em 15 Segundos Se Acabar A luz E Você Precisar Achar A chave Do Seu Carro Você Vai Entrar Em Desespero Porque Você Não Vai Conseguir Sequer Achar A vela Porque Você Não Sabe Onde Está A vela E Quando Achar A vela Você Não Vai Saber Onde Está A Caixa De Fósforo E Não Vai Sair De Casa Olha A Confusão Que Você Armou Mas Se A sua Casa For Organizada Acabou A luz Você Sabe Onde Está A vela Onde Está A caixa De Fósforo Acendeu E Você Vai Lá E Pega A chave Do Seu Carro E Você Vai Sair Sem Nenhum Problema Então É Fundamental Todos Os Objetos Tem Que Ter Moradia Própria Endereço Fixo Evite Deixar Objetos Espalhados Pela Casa Não Faça Isso Deixe Cada Objeto Organizado No Cômodo Que Será Usado Mesmo Gente Que Na Correria Do Dia A Dia A Gente Não Tem Condições De Organizar Tudo Não Tem Mas Você Pode Ter Uma Bagunça Organizada Bagunça Organizada Sim Eu vou dar um exemplo Eu Às vezes Na correria Do dia a dia Eu chego E eu coloco As minhas coisas Não dá tempo De eu ir ali Guardar no lugar Organizar Não Eu tenho um canto Que eu vou lá Deixo ali E tudo bem Eu também tenho um prazo No dia seguinte De manhã Antes de eu sair Eu vou ver o que tem ali O que é roupa suja Vai para roupa suja O que tem que Tomar Vai tomar ar O que vai guardar Vai guardar E está tudo bem Porque de repente Quando eu chego em casa Eu tenho outras coisas Para fazer Do que ficar me preocupando Onde é que eu vou guardar Cada coisa Mas no dia seguinte Eu me recuso Sair da minha casa E deixar a bagunça Ali Porque quando você perceber Em um minuto A casa vira um auê Então Evite deixar Coisas de outros De outros ambientes Em qualquer lugar É coisa do seu quarto Deixa na bagunça Organizada do seu quarto É coisa do banheiro Deixa na bagunça Organizada do banheiro Depois Para você fazer Um rapa Um batidão Fica muito mais fácil Porque imagina Você vai na sala Tem coisa do quarto Você vai no quarto Tem coisa do banheiro Você entra no banheiro Olha a confusão Então tenha Uma bagunça Organizada E vida que segue Comece sempre A organizar Pelo que é mais visível Por aquilo que mais Te incomoda Desta maneira Você vai ter Mais ânimo Encontre aquilo Que te dá Comichão Você vê Que nem a história Do Tupperware Aquilo me dava Comichão Eu comecei A organizar Minha casa Quando eu fiquei Em casa Pelo Tupperware Por quê? Porque aquilo Ia me deixar feliz Ai, quando eu olho Gente, até hoje Eu olho para aquilo Eu tenho um orgulho De mim Eu falo Olha assim Não é que isso aí Deu certo Então, assim Começa por aquilo Que mais te incomoda E acabou E está valendo E é vida que segue De novo Não esqueça Da regra do Retorne Tudo Para as suas casas Tudo Para o seu endereço Nada de tirar O sapato E largar Na porta De casa Porque você não Entra de sapato Em casa E ali na porta Da sua casa Está uma verdadeira Loja de sapatos Ok Eu não entro De sapato Mais em casa Isso foi uma vitória Da pandemia também Que eu consegui conquistar Era um sonho Antigo E a gente nunca Aqui põe em prática Hoje põe Ali eu tenho O meu chinelo Claro Tem sempre um tênis Lá Ou um croque Sempre Porque eu vou sair De croque Mas E às vezes Para uma emergência Um está sempre ali Mas às vezes O que eu chego Ele fica ali um pouco Tomou ar No dia seguinte de manhã Ele vai para dentro Do armário Do lugar dele Então Nada de deixar As coisas jogadas Pela casa Tudo tem que ter Seu endereço Não deixe a bagunça Crescer Crie hábitos E simplifique O seu dia a dia É o que eu falei Da bagunça organizada Criem Hábitos Hábitos Vocês podem ter O cantinho Da bagunça Desde que No dia seguinte Vocês se comprometam Com vocês mesmas Organizar A bagunça De vocês Com a sua casa Organizada Você terá Sua vida Transformada E ganhará Muito com isso Não vai mais Perder tempo Procurando as coisas De vocês Não vai mais Se irritar Por não encontrar As coisas De vocês Não vai mais Sair atrasado Por um compromisso Porque não encontrou Um documento Um objeto A chave Seja lá O que for Não vai mais Deixar de usar Uma roupa Ou um acessório Que você queria muito Porque você Não encontrou Tem coisa mais frustrante Do que você acordar E falar assim Nossa O dia Acho que está bonito Eu vou pôr aquela blusa Acho que eu vou pôr aquele brinco É É isso que eu vou vestir E cadê a blusa? E o brinco? Ainda mais brinquinho pititico Assim que nem os meus Que ninguém acha Em lugar nenhum O que eu faço Para não perder meus brincos? Eu tenho do lado da minha cama Um potinho Que eu tiro e ponho ali E eu vou pondo Ou ele volta no dia Normalmente eu durmo de brinco Mas quando eu tenho muitos Que eu adoro brinco Quando eu estou com cinco brincos Na orelha Não dá para dormir com cinco Eu tiro três E ponho no potinho Se me der vontade No dia seguinte De usar aqueles três Eles voltam para a minha orelha Às vezes eu quero outros Ou às vezes eu só fico com dois E está tudo bem Está ótimo Mas eles vão direto Para um cantinho deles Eu peguei assim Um potinho Que está ali do lado Da minha cama no Criado Mundo Que facilita a minha vida Passou uns dias Eu não usei aqueles brincos Eles vão para o lugar deles Eles saem Daquela baguncinha É que ali não chega Nem a ser uma baguncinha Porque está Dentro de um potinho Bonitinho Enfim Gente Você ganha Qualidade De vida Com a organização Isso é fato Então eu espero Que vocês realmente Incorporem a questão Da organização Tem uma frase Que eu amo A Bárbara Corcoran Ela é americana E ela Ela participa Daquele talking show Que eu agora Confesso que eu esqueci o nome Que é aquele que Aqui no Brasil Teve esse talking show Que são as pessoas Que levam boas ideias Aos empresários E os empresários Compram as ideias E investem Exatamente Sharktol Olha Sharktol Isso Muito obrigada E aí Ela é Fantástica E eu Amei Esta frase Que eu encontrei Dela Opa Uma boa Organização É como uma Caixa de lápis De cor É preciso Ter diferentes Cores Mas que todas Se encaixam Na mesma Caixa Olha que fantástico Eu queria Encontrar esta mulher E assim Parabenizá-la Por isso Porque eu achei Que ela foi assim Muito feliz Nesta frase E é preciso Ter diferentes cores Mas que todas Se encaixam Na mesma caixa É isso aí É exatamente Esta a lógica Então Eu queria dizer Para vocês Que é isso O Osinho Por algum motivo Caiu Mas o agradecimento É o mesmo Eu acho que na hora Que baixou lá Foi para algum canto Mas eu queria Agradecer muito A Deus Em primeiro lugar Por me dar A oportunidade De estar aqui De ter conhecido Pessoas maravilhosas Como a Fátima Que me trouxe Até aqui A esta oportunidade Para trazer um pouco Para vocês Do que é A organização Eu falo que A organização É sinônimo De qualidade de vida Então o meu objetivo A minha função A minha missão É levar para as pessoas Organização Mas qualidade de vida Tempo Coisas boas Através da organização Agradeço a Fátima Pelo convite Muito obrigada Muito obrigada Ele demorou Essa pandemia Quebrou as nossas pernas Mas nós somos mais fortes Que ela E estamos aqui E agradeço A cada um de vocês Que aqui estiveram Muito, muito Muito obrigada Eu espero que vocês Tenham gostado Podem fazer perguntas Eu vou deixar Aqui com vocês Os meus contatos As minhas redes sociais O meu YouTube Duas vezes por semana Eu faço lives De terças e domingo Terça-feira Às 18h15 Domingo Às 11h15 da manhã Amanhã tem live Todo dia eu trago Algum tema interessante Para discutir Com as pessoas Se me mandarem mensagem Eu respondo Para todo mundo E normalmente Não demora não Não é a minha equipe Que faz nada Quem faz sou eu Porque eu gosto De eu responder Para todo mundo Com todo o carinho Que cada um De vocês merece Meu Instagram Tem dicas Todos os dias Às vezes acontece De eu estar Meio perdida Ou até assim Que eu falo Não, aí hoje Não consigo Mas é muito raro Todos os dias Eu tenho dicas E consequentemente Vai para o Facebook também Eu estou como Valéria Organiza Para quem quiser Me achar E eu aproveito Aqui A oportunidade também Para dizer que Muitas vezes Quando eu faço Esses encontros As pessoas Têm a necessidade De entender A organização De querer Aprender mais Eu monto Muitas vezes Com o grupo Das pessoas Que estão presentes Grupos de WhatsApp De 15 dias Normalmente Tudo depende Do número de pessoas Entre 15 e 20 dias E dentro deste grupo São colocados Desafios diários Correções No dia seguinte A gente tem uma troca Muito grande Eu estou Disponível Para as pessoas Então quem tiver Interesse Em conhecer Estes grupos Eu estou ali Basta entrar Em contato comigo Se vocês tiverem Algum interesse Na coletividade É só falar Com a Fátima A gente monta Esse grupo Porque é um grupo Que normalmente Tem um resultado Muito legal Para quem está Perdida Na organização Da casa de vocês Mas Eu já falei Demais Agora é a vez De vocês Perguntarem O que vocês Quiserem E o que eu puder Responder Eu respondo Se for muito Complexo Eu me comprometo A responder Depois Para cada uma Mas vamos lá Agora eu convido A Valéria Para sentar O microfone Vai estar disponível A Rosilda Está com o microfone Você só levanta a mão E a Rosilda Vai até você E agora é a vez De vocês Falarem Eu só quero dar Uma dica Gente Sigam a Valéria Porque Foi através Das dicas Que ela Dá todos os dias No Instagram Que eu consegui Arrumar o meu escritório Que estava Um caos Sobre a face da terra Porque apesar De ser design interiores Mas A organização É Um braço Da Da minha profissão Que muitas vezes Eu preciso Da Valéria Então Ela dava dicas E eu fazia O que ela Tudo que ela está falando Era uma coisinha Aí eu falava assim Hoje eu consegui fazer isso Ai, graças a Deus Ai, consegui fazer isso Sem me culpar Porque eu não conseguia Fazer tudo Então É fantástico Eu aconselho vocês Segui-la Pode perguntar Eu tenho uma pergunta Primeiro Eu sou professora De educação infantil E eu trabalho Organização Dos meus alunos E aí Do começo do ano Até o final Eu percebo Uma diferença Muito grande Tem aqueles Que já nasceram Organizados mesmo E tem aqueles Que se tornam Um pouco mais organizados Então É só para confirmar Sua tese De que organização Se aprende Mas eu tenho Uma pergunta Eu vi outro dia No Instagram Uma mulher Organizando Os O arroz O feijão Lata de milho Leite condensado Em potes Sem tampas Sabe assim? Cestinhas Como se fossem Cestinhas Retangulares E tal Isso é funcional? É Vamos por partes Desde que sejam Os pacotes Fechados Se os pacotes Estiverem fechados É isso mesmo Você coloca As cestinhas E você Organiza ali De preferência Prestando atenção Na data de validade Colocando o que vai usar Primeiro A história Aquela dica Que eu dei Da categorização Da seleção Ela serve Para casa toda Na realidade Inclusive Para os mantimentos Você comprando As cestinhas As organizadoras Você cria As famílias Por exemplo Os grãos Então ali tem o arroz Tem o feijão Tem a lentilha Tem o grão de bico Você pode organizar Tudo na mesma cestinha Porém A partir do momento Que isso foi aberto Ele tem que ir Para um pote fechado Seja um pote Hermético Seja um pote De vidro Seja até um pote De sorvete Não tem problema Desde que eles Estejam fechados E A data de validade À vista Ou coloca Do lado de fora Do potinho Ou Às vezes a pessoa Coloca Corta A própria embalagem E joga lá dentro Faz como quiser Mas não deixa De colocar A data de validade Porque tem certas coisas Que a gente compra Acaba não usando tanto E esquece Que tem E pode passar A data de validade Mas sim Sim Isso aí é funcional Mesmo É a forma De organizar Mesmo Boa noite Oi Oi Boa noite Desculpa Eu só queria fazer Uma reflexão E te perguntar Assim Sempre diz o seguinte Quando a minha casa Está desorganizada É porque eu estou Desorganizada Internamente Quando eu preciso Me organizar Eu vou organizar Como é isso É exatamente isso Normalmente A nossa casa externa É o reflexo Da nossa casa interna É Organizar De dentro Para fora É o ideal Você já deve ter ouvido E visto Muitas pessoas Dizerem Que quando não estão bem Elas precisam Fazer Uma organização Recentemente No programa Saia Justa A Pitty Eu até coloquei No meu Instagram Quem tiver curiosidade É só entrar lá Que eu reproduzi E ela falava Que ela estava mal Então ela Quando ela não está bem Ela busca a organização Ela vai organizar a casa Então isso é fato Isso é fato Então é muito importante A gente entender O que está acontecendo Muitas vezes a gente está triste Não tem vontade De organizar nada Se larga Se perde E aquilo reflete Na casa Assim como Muitas vezes Você está muito feliz E você vê Que bobeirinhas A sua casa está feliz A sua casa reflete isso Ela é aconchegante Agora Isso Muitas vezes Dependendo do porquê Da desorganização interna É fundamental Às vezes até Uma ajuda Profissional também De alguém que te ajude De dentro para fora Às vezes As pessoas não conseguem Se organizar externamente Porque o interno dela Está muito Muito bagunçado Mas se você vai Devagarzinho No passo a passo Tentando entender Por que você está Acumulando alguma coisa Por que é que você está Você não tem coragem De desapegar Você tem a resposta Do problema Você pode tentar Resolver Você mesma Claro Se chegar um ponto Que você percebeu Que você mesma Não consegue Terapeutas estão aí Para nos ajudar O que seria Da nossa vida Sem eles Então eu acho Que é muito importante Mas muitas vezes A gente consegue entender O porquê Que nós estamos Bagunçadas Eu já me peguei De olhar e falar Mas por que eu estou Guardando tudo isso Aí você para Você fala Peraí Isso aqui não tem mais nada a ver E rasga e joga E você joga Sacos de coisas fora Porque você está presa Em algum momento No seu passado Esperando voltar Esperando acontecer E para A gente tem que aprender A viver o hoje Porque amanhã Só a Deus pertence E eu acho Que depois dessa pandemia Ficou muito claro Que nós temos Que viver muito o hoje Então eu acho Que o primeiro desapego Que a gente tem Que tentar fazer É o de dentro Para fora Eu acho Que eu respondi Sua pergunta Mas é É isso mesmo É exatamente isso Mas ninguém Ninguém é desorganizado Aqui Não tem mais nada a ver Boa noite. Então, eu queria saber o que a gente pode fazer para estimular o filho a se organizar. Porque, por exemplo, vê toda a bagunça do filho e vai lá e arruma para ele. É muito fácil e ele não faz nada. Mas como que a gente, como mãe, pode estimular o filho, ou a filha, que melhor, porque, no caso, na minha casa, a filha é desorganizada, o filho é mais organizado. Então, eu vejo aquela bagunça do quarto dela, eu não consigo fazer o que o meu pastor orientou eu a fazer. O pastor falou assim, vai lá, fecha a porta do quarto e deixa. Eu não consigo, porque eu entro no quarto dela e eu vejo aquela bagunça, eu fico pensando, meu Deus, como que ela consegue se organizar nesse ambiente assim, para estudar, se arrumar. Então, eu não consigo. Eu vou lá e arrumo para ela. Então, enquanto você arrumar para ela, está tudo bem. Ela não vai precisar arrumar. Eu acho que, assim, em tese, o que a gente indica sempre é ensinar as crianças, desde pequeno, que é importante organizar. Ensinar. Se me ajuda a lavar louça, vai pôr a roupa para mim lá no cesto de roupa suja. De acordo com a idade, você vai subindo um degrau. Então, a criança acaba entrando neste piloto automático. Pelo jeito, já, no seu caso, já é mais velha. Então, aí a casa caiu. Porque, na realidade, só tem que fazer o que não sei... Foi o pastor que falou? Perfeito. Eu falaria a mesma coisa. Por quê? Porque, enquanto você fizer, está muito cômodo. Você tem que manter as suas coisas organizadas e deixar com que ela sofra na desorganização dela. Porque, a partir do momento que ela precisar sair e não encontrar alguma coisa, que ela se atrasar para alguma coisa, que ela entrar em desespero, você não precisa falar nada. Você não precisa falar nada. Você deixa ela passar por isso. Porque, se você já mostrou que é importante e ela não faz nada, você não tem o que fazer. O pastor está perfeito. Você tem que deixar ela entender a desorganização dela. E, se a desorganização dela for o quarto dela, melhorou. Porque basta você fechar a porta e mantenha o resto da sua casa organizada. E toque o barco. Porque, senão, você vai continuar alimentando um lado dela que eu não preciso organizar. Tem quem faça para mim. Entendeu? Então, assim, neste caso, eu diria para você que não tem muito o que fazer além de fechar a porta e não organizar para ela. O que for dela, você leva de volta para dentro do quarto dela e põe lá no quarto dela. Ou, então, é aquela história. Escuta, olha, a sua bagunça tem que ser no seu espaço. No seu espaço pode ter rato, barata, cachorro, papagaio, galinho, o que você quiser. Daqui para fora, você não tem o direito de fazer isso com as pessoas. Tem irmão, tem pai, tem tio, tem avô, seja lá quem for, não tem esse direito. Então, o que tiver dela espalhado para fora, você vai ter que ter sangue frio para pegar, jogar dentro daquele quarto e fechar a porta. É só desta forma que você vai conseguir. Porque, do contrário, não vai conseguir. É triste, mas é verdade. A pessoa sente o momento em que ela vai mudar a coisa. Você não consegue pegar um adulto e obrigá-lo. A coisa é de dentro para fora. Ela vai sentir o momento em que ela vai perder alguma coisa, perder um horário, perder um trabalho, perder alguma coisa. Quando ela começar a perder, você pode ter certeza que ela vai começar a prestar mais atenção nisso. Eu te garanto isso. Não tem varinha de condão aí de novo. Boa noite, irmãs. Eu não sei se pergunta, mas compartilhar uma experiência mesmo. Em cima do que você falou, veio de encontro algo que eu estou exercitando já há um ano. Quem me conhece sabe que eu cuido do bazar lá embaixo. E é uma coisa interessante, porque todos os dias eu levo alguma coisa para limpar, ou para costurar, coisas assim que eu acho que não estão organizadas. Mas, ao mesmo tempo, quando eu volto de casa, eu volto com muito mais coisas minhas. E, nesse período todo de um ano, já me desfiz de muitos sapatos, que eu jamais percebi que eles não faziam falta. Sapatos que você não usa há muito tempo. E, sem querer, é um exercício que eu faço com as clientes. A cliente pergunta o que eu posso doar. Tudo aquilo que não te serve, que você não está usando. É bem interessante essa sua fala. Eu achei bem interessante. E, de forma pessoal mesmo, eu faço uma declaração. A questão da organização, ela mexe, no meu caso, com prazer. Eu me acuso muito quando eu não consigo organizar. Eu vejo um armário que eu estou namorando ali para organizar, e não consigo tempo, e não consigo... Por outro lado, quando você organiza, eu tenho outro lado de ficar namorando o armário. Às vezes eu vou lá e abri mais de uma vez. Você está bonito, hein? Você está lindo. Que maravilha. É interessante como mexe com o lado emocional. Você se acusa quando não consegue tudo aquilo que você gostaria, e a satisfação após uma coisinha de nada de te dar tanto prazer. É a história dos meus tupperwares. Seria mais uma colocação mesmo. Muito obrigada. A gente fica feliz em ver o nosso resultado, ver que a gente foi capaz e ver que aquilo está trazendo coisa boa para a gente. Isso no armário. Imagina a casa toda. Que beleza seria. Obrigada. Eu que agradeço. Seria a questão também do espaço que você tem. Porque você falou, desde que você tenha, mas você use, não tem problema. Mas você tem que ver também o espaço que você tem. Por exemplo, eu posso amarrar sapatos, mas se na minha sapateira só cabem 20 pares, eu preciso ter 20 pares. Então, acho que isso é muito importante, porque não adianta eu ter também, eu posso até usar, mas se não tem o espaço para guardar, aí vira uma desorganização. A gente tem que prestar muita atenção quando você começa a achar que está faltando espaço. Quando a gente começa a perceber que está faltando espaço, para, congela, respira, vai dar uma olhadinha. Normalmente é excesso de coisa e não falta de espaço. Então, talvez aí seja a hora de desapegar, de destralhar, de deixar aí aquilo que não faz mais parte da nossa vida. Porque é muito comum. Nossa, essa casa está ficando pequena. Não, a casa não está ficando pequena. Você está levando muito mais... A casa sempre foi aquela. Você está levando muito mais coisa do que deveria levar. Então, é um sinal de alerta de que talvez tenha mais coisa do que deveria. É basicamente isso mesmo. Deixa eu contar uma experiência. Como eu disse, em interiores, eu faço muitos projetos personalizados e marcenaria sob medida. E a maior dificuldade das clientes é sapatos. Uma vez uma cliente estava saindo de um apartamento grande para um menor, e ela falou assim, eu tenho 200 sapatos. Como eu vou fazer? A gente sempre acha uma solução, porque gaveta, gente, é maravilhoso para isso. Faz gavetas mais baixas, reserva um lugarzinho só para você ter sua sapateira. Perfeito. Tem soluções. Mas acontece isso. Aí eu falei para ela assim, olha, eu consigo fazer uma sapateira para você e vai caber 150 sapatos, mas não cabe 200. Não, você precisa fazer algo para caber 200. Eu falei, eu sou designer de interiores, eu não sou milagreira. Você vai precisar desapegar. Não tem jeito. Olha, para 150 eu consigo, para 200 não. Com muito sacrifício, ela conseguiu desapegar. Ela falou, Fátima, foi libertador. Porque realmente os 50 sapatos eu não usava. Então, assim, é real isso. Eu falo, não existe espaços pequenos, existem espaços mal organizados. Exatamente isso. E as pessoas têm muita coisa que não usam. Essa é a grande verdade. As pessoas têm um apego ao material excessivo. E acaba ficando aquele monte de tralha. Você vê, se ela se desapegou de 50 pares de sapato, é porque provavelmente ela não queria mais aqueles 50 pares. Mas era o que dava prazer a ela, era abrir e ver aqueles 200 pares de sapato. A gente vê coisas assim do arco da velha. É que nem papel. As pessoas acumulam muito papel. É muito comum as pessoas guardarem revista, jornal e nananana. Você fala, Jesus, Jesus, pra que tudo isso? E a pessoa não desapega. Então, as pessoas são naturalmente acumuladoras. Claro, cada um no seu grau. Eu estou falando no grau da normalidade ainda. Mas as pessoas são naturalmente acumuladoras. Todo mundo tem alguma coisa que gosta muito. E aí quer guardar. E aquilo é um problema. Mas eu acho que o maior problema é assim. Você acha que vai usar um dia. Você acha que vai emagrecer pra entrar naquela roupa? Então, eu vou te contar um negócio. Eu, quando troquei de trabalho, que eu deixei de ser secretária, aquelas minhas roupas que eu tinha, elas não me representavam mais. Não era a minha cara. Aquilo lá não era a minha cara. Aquilo era o personagem Valéria Secretária. E aí eu separei sacos de roupas. Eu achei roupa com etiqueta, que eu nunca tinha usado. Enfim, melhor nem falar. Mas tinham algumas peças de roupas que eu gostava muito. Eu amava macacão. Eu tinha dois lindos e maravilhosos de jeans. Mas aí eles não me serviam mais. E eu fui deixando. Eu falava, ele vai voltar. Ele vai voltar. Cada vez que eu tentava colocar aquilo, me deixava tão triste. Porque eu falava, não voltou. Mas ele vai voltar. Até que um belo dia, eu falei, não vai mais voltar. Eu não sou mais aquela hoje. Eu sou a outra Valéria. Eu estou ficando triste, frustrada. Porque isso aqui, não teve dúvida. Cheguei pra uma amiga, falei, você quer dois macacões lindos e maravilhosos, que eu amo de paixão. E eu usei, assim, acho que duas, três vezes, porque passou. Quero. E eu levei pra ela. E eu levei feliz, porque eu dei pra alguém que eu gostava demais. Mas, assim, eu fiquei esperando. Ah, ele vai servir de novo. Ele vai servir. Gente, não vai servir. Estava me deixando triste aquilo. Então, assim, a gente fica esperando o ser. Eu não guardo mais coisa pro ser. A louça, pro se chegar alguém. A roupa, porque se eu tiver... Se eu tiver um casamento, eu vou comprar roupa. Se vier alguém, a gente... Eu sou a pessoa mais importante da minha casa. Porque é que eu tenho que guardar o melhor prato, o melhor copo, o melhor talher. Se você vier me visitar. Se você vier me visitar, você vai usar essa mesma louça, porque, em primeiro lugar, sou eu. Eu sou a pessoa mais importante da minha casa. A minha família é o que importa. E quem vier, será tão importante quanto eu. Então, é isso que a gente tem que perder. E se tiver, e se puder, e se acontecer. Se, 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 é muito ser. Mas eu acho que a pandemia, gente, nos ensinou isso, né? Sim. Você não sabe nem se você está viva amanhã. Amanhã? É, a gente usar... Sabe daqui um segundo, né? Então, se aproveitar mesmo o que tem. Usar mesmo. E não usar. Saber só a outra pessoa. É. Tanta gente aí precisando. Muita gente precisando, né? É muito... E, olha, eu vou falar um negócio. Eu sou uma pessoa que não sou apegada. Naturalmente, não sou apegada. Apegada, né? Mas toda vez que eu me sento para olhar algum espaço, sai um saco de coisa. Essa semana ainda postei um negócio que depois até eu fiquei horrorizada. Eu sentei para procurar um negócio, eu tirei um saco de coisa que eu não precisava mais. Era papel, era foto que não tinha mais, era CD, era telefone celular que não estava usando mais, era carregado. Gente, eu tirei uma sacola enorme de coisas. E eu estou sempre vigiando, sempre limpando, sempre tirando. Então, assim, é natural esse instinto acumulador que nós temos. Então, a gente tem que estar sempre olhando para deixar aí. É isso. Eu acho que todo mundo tem uma coisa, assim, né? Por exemplo, meus filhos falam que eu sou acumuladora de bordados. Eu amo, amo bordado à mão. Eu tenho uma cômoda só de bordado. E eu sempre falo, mas você usa tudo? Eu não uso tudo de vez, mas eu uso... Então, está valendo. Sempre, entendeu? Aí, quando você falou isso para mim, foi uma coisa tão libertadora para mim. E eu falei assim, tem 200 sapatos, mas você usa os 200? Você tem 200 paninhos, mas você usa... Uso. Então, se te usou, está ótimo. Não uso de vez, mas eu uso. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Espera aí. Eu estava pensando aqui, atrás dessa dificuldade de desapegar dos objetos, às vezes tem uma história, no caso. Uma pessoa que usou o primeiro sapato aos 18 anos de idade, eu tenho uma experiência em familiar. É difícil você chegar lá e falar, vamos jogar esse sapato fora, porque para ela é uma coisa... Eu tenho uns 10 pares de sapato, um dia eu não tinha nenhum, comecei a usar sapato com 18 anos. Então, tem que ter muito cuidado para não criar, assim, conflitos. O desapego é muito pessoal, é muito individual. E a gente quer insistir naquilo, está cheio, não tem mais espaço, a sapateira só tem 10 vagas. Mas é difícil essa coisa desapego. Mas documento, então, nem se fala. Ixi, é, esse eu não tenho, o documento eu desapego. Bom, meninas. Mas a Valéria, como ela falou, tem as redes sociais, vocês podem interagir com o Instagram, tirar dúvidas. E lá embaixo nós vamos ter algumas atividades que ela vai nos ensinar e vai ter brindes, tá? Desculpa. Pode falar. Eu só queria falar o seguinte, ela fez uma coisa hoje que libertou um monte de gente. Você pode ter 10, mas que você use. Porque todos esses programas de desapego, de organização, você tem que ficar só com 3. Independente da pessoa usar 10, ter 200 e usar 10. Então, isso já aliviou todo mundo que está aqui. Você é uma abençoada. Amém. Mas é aquilo que eu falei, a gente tem que ser vida real. Como que eu tenho moral para falar para alguém que só pode ter 3 croques se eu tenho 10? Eu uso os 10, eu gosto dos 10 e não vejo a hora de ter o 11º, 12º, 13º. Está entendendo? É vida real. Esses programas, na realidade, eles não trabalham com a vida real. É que nem aquela história. Ah, tem dois, é o que você falou, só pode ter três. Onde está escrito que você só pode ter 3 pares de sapatos? Se você usa todo dia um sapato novo porque você gosta? Não dá. Se for para eu falar, então você só pode ter uma bolsa. porque para mim só precisa de uma bolsa. Mas se você quer cinco bolsas, quem sou eu para falar? Eu só levanto a bandeira, bato na tecla que você tem que usar tudo o que você tem. A partir do momento que as suas coisas estão esquecidas, aí é acúmulo, aí é tralha, aí é coisa que poderia estar ocupando espaço na vida de outra pessoa e fazendo o bem para a outra pessoa. É isso. Mas todo mundo pode ter o que quiser, desde que use. Amém, amém. Estou feliz com essa benção. Então, meninas, vamos abençoar a Valéria. Nós vamos encerrar cantando a benção antiga para ela. Esse é um hábito do nosso Ministério de Mulheres. Todas as pessoas que vêm nos abençoar, a gente também abençoa. Obrigada. 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 Tua vida, amiga Seja sempre para o melhor Que o sol aqueça o teu viver Que a chuva caia leve no teu lar Que o Senhor te abençoa e guarde Que o Senhor te abençoa e guarde Senhor, sobre ti Levante o rosto E te dê paz Amém